Se você tem pré-diabetes, obesidade ou sobrepeso, preste muita atenção. Um estudo mostrou que o uso de um medicamento que vem revolucionando o tratamento de algumas doenças crônicas do mundo é capaz de reduzir a chance de diabetes em 94%. Que medicamento é esse, Tom? O que é isso que você está dizendo? Não sou eu que estou dizendo, é um estudo feito durante 176 semanas. Isso significa mais de 3 anos de estudos com mais de mil pessoas pelo mundo. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje, esse assunto que virou notícia em vários sites e jornais pelo mundo. Então já faz o seguinte, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, vem comigo que eu tenho muita informação para te passar. E se você puder, seja membro aqui do canal e apoia esse conteúdo também, tá bom? Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Vamos lá então falar sobre esse assunto que virou notícia em vários portais de notícias aqui no Brasil, inclusive no portal Um Diabético, www.undiabético.com.br, o seu portal de notícias sobre diabetes e doenças associadas. A SESC tem notícias todos os dias para te ajudar a lidar melhor com a sua rotina de cuidados em relação ao diabetes, pré-diabetes, obesidade, problemas do coração. É só acessar que você vai ficar muito bem informado. Mas vamos lá, a gente noticiou isso porque a empresa fabricante desse medicamento acabou divulgando o estudo que está em fase 3, que foi realizado durante 176 semanas. Isso significa mais de 3 anos, 3 anos e 3 meses mais ou menos, né? Com mais de 1.000, aliás, 1.032 pessoas pelo mundo para avaliar qual a eficácia desse medicamento. Mas que medicamento é esse, Tom? Tirzepatida. Nome complexo, né? Conhecido popularmente como Monjaro. Esse medicamento que está sendo divulgado na mídia, que está dizendo que está emagrecendo, os famosos, que virou moda, enfim. Mais do que isso, gente, esse medicamento, ele promete aí ajudar pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, também renal. Então é importante lembrar que é um medicamento que é para tratar doenças, né? Quem tem problemas de saúde e isso pode ajudar milhares e milhões de pessoas pelo mundo. Esse medicamento, conhecido popularmente como Monjaro, ele não está sendo vendido no Brasil. Em alguns países do mundo, ele já é comercializado. Aqui já foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não foi comercializado, até por uma questão mesmo de atender a demanda do mercado. Mas eu sei que tem muita gente indo comprar fora, é um valor um pouco elevado para poder tratar, né? Enfim, o que esse estudo mostrou? Que esse inibidor de GLP-1, na verdade, ele faz o quê? Ele consegue te dar aquela sensação de saciedade, ou seja, você não consegue comer muito e também elimina aquele consumo calórico, ou seja, você não come muito e não ingere muitas calorias. Isso faz com que você perde peso, mas claro que não é só o medicamento. Tem que estar associado também a outros pontos importantes no tratamento. O medicamento, ele é potente, ele ajuda a se emagrecer, mas você precisa ter uma dieta equilibrada, fazer atividade física, principalmente se você já tem uma dessas doenças, né? E o medicamento é pra isso. E aí, o que esse estudo mostrou? Esse estudo de fase 3, né? Que as pessoas que têm pré-diabetes, estão acima do peso, aquele sobrepeso ou obesidade, durante esses 3 anos, eles conseguiram avaliar que quem usou esse medicamento, reduziu a chance de receber o diagnóstico de diabetes em 94%. É um número muito importante e elevado, tá? Porque isso significa que a gente já está conseguindo, né, ter um tratamento capaz de reduzir quase 100% a chance de uma pessoa que tem esses fatores de risco a ter diabetes no futuro. É claro que tem uma questão genética do diabetes, mas o estilo de vida, a questão da obesidade que causa resistência insulínica, tem vários fatores aí que acabam acelerando, né, todo esse diagnóstico. E esse estudo foi feito e mostrou essa eficiência. Isso significa que no futuro, quando as pessoas começarem a ter mais acesso a esse medicamento, isso também pode ser algo promissor pra evitar novos casos, no caso do diabetes tipo 2, tá? Porque o tipo 1 é uma doença autoimune, o tipo 2 é aquele problema metabólico em que o corpo até produz insulina, mas não consegue usar essa insulina da forma correta. Além de trazer esse benefício, né, o estudo também mostrou que essa tisepatida, conhecida como monjaro, né, ele também ajuda no controle glicêmico. Ele é um medicamento pra poder tratar também o diabetes, além da obesidade e o sobrepeso. Então significa que é um estudo relevante, que vai ser publicado em novembro, né, em uma revista científica, mas que traz esperança não só pra nós brasileiros, mas pra milhões de pessoas no mundo que tem o risco de desenvolver o diabetes tipo 2, estão acima do peso ou já convivem com obesidade. É claro que nesse momento a gente não tá indicando isso aqui, não é um vídeo pra poder fazer propaganda e pra falar pra todo mundo usar. É óbvio que o uso de um medicamento, ele tem que ser prescrito por um médico, acompanhado por um profissional de saúde e não dá pra gente sair desesperadamente querendo comprar esse medicamento. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente vendendo aí, né, de forma ilegal esse medicamento, porque ele não tá ainda disponível no país ou as pessoas estão importando. Mas aí o custo é muito elevado, a gente ainda não sabe exatamente quando o mercado brasileiro vai oferecer esse medicamento, mas vai ser mais uma opção de tratar o diabetes, a obesidade, o sobrepeso aí e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, que convivem com essa condição. Vou deixar aqui o link pra você que quer ser membro aqui do canal Um Diabético e me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar buscar um especialista pra gente esclarecer a sua dúvida da melhor forma possível, tá bom? Boas glicemias e até mais. Gostaram dessa novidade? Beijo e até mais. Tchau!